Recebi uma ligação no meu telefone DJ Vigas e Nitrox me chamando pro desanjo Aê, tá rolando aquele desanjo gostosinho Cê tá ligado como é que é? Cola pra cá, uai Tamo aqui, ó, eu, Nitrox, aqui no 12 Convocou pra putaria, muito lance, eletrofã Em cima do carro baixo, eu vou jogar o rabão de banho Tá ligado como é que é, né? É o Vigas, uai Vigas vai me pós 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 Recebi uma ligação No meu telefone DJ Vigas e Nitrox Me chamando pro desanjo Tá rolando aquele desanjo gostosinho Cê tá ligado como é que é? Cola pra cá uai Tamo aqui ó, eu e o Nitrox aqui no 12 Convocou pra putaria Muito lance, eletrofã Em cima do carro baixo Vou jogar o rabão de banho Tá ligado como é que é né? É o Vigas uai E o Vigas vai me frente Vai me frente Vai me frente Vai me frente E aí